A partir de agora, para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã de um bom dia. Bom dia, Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil. Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã de um bom dia. Entrando no ar agora, pela Record, programa Zé Bétio, que vai até sete horas. Vamos trabalhar no programa, na sonoplastia, o mestre Ronaldo Barbosa. O Zé Bétio produziu, o Zé Bétio vai apresentar e a Gatona Neia está lá nos telefones, né? E lá na central está o Amaury. Está tudo bem, Amaury? Estou legal? Está ficando cabelinho branco, é meu. Os anos vão faltando, os cabelos vão franqueando, é lógico. A gente vai faltando, é bom. Senão já fica com cara de nu, né? Será? É lógico. Tem muita música para você curtir até sete horas, tá? Fiquem com a gente, fiquem na Record. Zé Bétio. Ela cantou, quando a pessoa acorda de manhã, ouve um canto de galho, passarinho cantando, manbo, de bolo, de vaca, de zerinho. É um ambiente tão puro, tão salivo. Principalmente aquela pessoa que já mora em fazenda, sítio, chácara, levantada de manhã, existe um ambiente tão puro e hoje a pessoa está numa cidade grande e fica pensando, meu Deus do céu, eu era feliz e não sabia. Não deixa pra lá. O passado não importa. O que já foi, passou. Vamos viver desse minuto pra frente. O que passou, passou. Foi embora. É bom recordar, bom demais. Tem que ter memória. Mas não achar que aquela época era feliz e agora não. Sempre é feliz depende da gente querer ser feliz da nossa mente, entendeu? Fica aqui, fica na Record. O programa deve ser um programa limpo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria não. Aqui tem música bonita você curtir. Tá vendo? Tem alegria pra você. Tem música que você gosta. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro herrante, que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada, eu vou cortando estrada. Tote o berrante com capricho, José Vicente, mostre para essa gente o carinho das alterosas. Pegue no laço, não se entregue companheiro, chame o cachorro campeiro, que essa rede é perigosa. Que linda donzela, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada, quero ouvir a sirena, pra lembrar de uma pequena, que eu deixei lá em mina. Ela é culpada, uê, 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 doi, que eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lá se o mestizo, salve ele das piranhas, tire o gado da campanha, pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ô, uê, uê, doi, deixei em mina gerais. Uê, uê, doi, com destino a Goiás, ô, uê, uê, doi, deixei em mina gerais. Uê, uê, doi. Quem é? Vamos aí, Jâncio. É o tio Zé Bé. Vamos. Interessante como a gente se habitua com tudo. O nosso corpo se habitua com tudo. A gente tá habituado a levantar cedo. Eu, quando é duas e meia, por aí, assim, já acordo. Porque eu não confio. Eu tenho dois despertadores. Eu coloco um em cima de cada criado mudo, mas eu não confio, não. Quando é duas e meia, já tô acordado. Eu acordo porque a responsabilidade no gado é um negócio muito sério. O senhor aqui não tem aquele negócio. Não, vai o outro e faz pra mim. Não tem nada disso, não. Tem que ser agente. Olha que eu trabalho no gado há muitos anos. Eu nunca cheguei atrasado pra começar o programa. Nunca, 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 nunca. Sempre chego meia hora antes. É responsabilidade. Se a gente assume, tem, né? Depois tem que arcar com ela. Tá na Record. Tá no programa Zé Métio. Quando você quer juntar as sete horas, vocês vão curtindo as músicas que vocês gostam. E eu vou controlando a hora pra vocês. E vamos à luta. Vamos trabalhar que o Brasil é bom. Esse é o melhor país do mundo. Eu falo sempre. Você pode acreditar no que eu falo. Eu tenho amizade com pessoas que viajam para o mundo. E quando eles chegam, eles confirmam isso. Que é o melhor país do mundo. Brasil. E a música nossa é boa também. A nossa música também é muito boa. Agora você vai curtir. Eu sou cigano e levo a vida cantando. Minha vida é viajar. Moron de passo com a cigana na garupa. Vou gritando upa upa e paro pra descansar. A na barraca lá na beira da cascarta. E do arremi lá na mata já começa a balançar. Oh, Ciganinha. Tô me ver viajando. Tô minha linda cigana. Eu sei que tu ama esse valente cigano. E olhei, e olhei, e olhei, e olhei, e olhei E olhei, e olhei, e olhei Na minha viagem, levo na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrego ouro e um papagaio louro Fala muito e sabe ler Vendendo tropa, trocando cavalo, pão Mas só esse coração pra ninguém posso vender Ô ciganinha Você sempre lê do sorte Nós vamos andando Vamos se retirando até na hora da morte Eu lê Eu lê E olé, olé, olé E olé, olé, olé Calma, vai, deixa a leite pra você Ô Miguel, ô Miguel, deixa a leite do bezerro, tá? Vai, vai puxando, vai puxando Já tá derramando, já tá derramando Tá bom, Miguel, tá bom, deixa eu ver se o bezerro Tá, já deu Feito em São Paulo, são 5h39 agora 5h39, você tá na Record Tá no programa Zé Beto que vai até essas horas, tá bom? Fica aqui, fica na Record O programa Zé Beto é um programa lindo Um programa que não tem pornografia E não tem baixaria não Aqui tem música bonita, você curte Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez No lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e as belezas que fascina Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, formar nuvem no céu E a chuva lentamente cobre a terra com o vé E o vento calmo assoprar O nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade Unidos Unidos então seremos Em plena felicidade Unidos então seremos Aí então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo o paraíso Nosso castelo de amor Toma vamos levantar hein Ô Ò Você vai perceber, não tá a fazer muito barulho Não precisa aí, tá mais lata aqui Tem fazer mais barulho Helio, tá muito silencioso o programa O quê assim? Ò Zé Ajuntam Manzana hein tá? Vamoestrima, vamo O Ëe òess Vamos levantar, vamos levantar, mas quando o Zé Beto voltou louco, como era outra vez, não sou louco não, eu de louco não tenho nada, vamos levantar, dona de casa, tem água aí, tem, água na turma, joga, joga mais, ae. Vamos se mexendo, turma, que a hora vai passando, não esquece que o relógio não para, não para, a pessoa tem que ir para a cama mais cedo, fica na televisão, 10h30, 11h, 12h30, meia noite, às vezes entra pela madrugada, não dorme, e nesse horário, se não mandar água nele, é duro para levantar, a merronca parece porco, que que é isso, ó. Lá no Rio Grande do Sul, tem um programa de gado que chama Levanta, meia, vai rapaz, sai fora, água nele, joga mais água, ae, vai. Vamos ouvir música que é bom, muito bom, a música, ela faz bem para a gente, a música quando ela é música, não é bandalera, quando é música, ela faz bem para a gente, como essa. Recordo e tenho saudade da felicidade que eu tinha, não posso acreditar que um dia você já foi minha. Ao te ver em outros braços, eu sinto fracasso em mim, você não quer nem saber, seu desejo é ver o meu fim. Não sei se choro, se canto, se apogo meu pranto em qualquer bebida, só sei que estou magoado por ser o culpado dessa triste vida. Ao te ver em outros braços, eu sinto fracasso em mim, você não quer nem saber, seu desejo é ver o meu fim. Não sei se choro, se canto, se apogo meu pranto em qualquer bebida, Só sei que estou magoado por ser o culpado desta triste vida. Só sei que estou magoado por ser o culpado desta triste vida. Seu Zé Beto, eu tenho um primo que tem uma barba comprida e parece um bode cheiroso e ele tem um perfume tão, 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 tão forte que até a mãe dele não aguenta. o bode tem um cheiro muito forte, muito forte, muito forte é, é natureza, fazer o que é, não é? agora o cara cheira a bode é coisa feia você toma banho, joga água nele joga, joga mais água e passa um sabão também, um sabão nele, ele é cheiro do bode que papenão é isso? passa lá em casa minha filha só quieta rapaz e já vi tudo malaiada, malaiada danada mas se a gente for analisar eles acabaram te ajudando, não é? ajuda, está alegre e tudo mas se eles se deixarem, eles tomam conta do programa, não pode deixar não pode deixar mesmo gente, acerta os relógios, olha a hora olha a hora agora são cinco e trinta e três em São Paulo cinco e trinta e três José Beto, dá uma enxada pra esses malas vão cortar café enxada pra eles? e você acha que eles vão querer enxada? é moleza, é moleza é moleza empurrar a bêbada na ladeira fala sempre que a vida é dura pra quem mora o caboclo tem que sair da cama você deitar mais tempo, levantar cedo olhar no espelho e ver que é um homem que está olhando no espelho e não pode se acovardar não o homem não pode se acovardar tem que levantar, erguer as mãos pro céu agradecer Deus ter as pernas, os braços da visão e a luta e trabalhar a pessoa conquista tudo que ela almeja de boa na vida mas é com um trabalho dedicado com amor com gaga, com gasta tirar dos outros esquece nunca pense isso não deixe entrar na sua mente querer tirar coisa dos outros é bom conquistar com o nosso trabalho com a nossa dignidade e aí é bom oh gente, mas o que que é isso meu pai do céu vamos levantar, meu veio vamos trabalhar que os filhos estão crescendo e precisa trabalhar mais ganhar mais dinheiro pra comprar mais feijão pra turma oh gente viz mas você não quer levantar não o seu caboclo da boleta então lá vai a água, viz oh gente eita mulher da gosta aí tá certa ela manda a água tem que jogar água acabou que o meu levanta vai água em cima é não é? isso, joga vai 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 mais tarde um pouquinho eu posso pegar em cima de mais mais eles não gostam de barulhos eles detestam barulhar mas deixa eu dormir deixa eu dormir a senhora liga o carro de manhã aumenta o volume e deixa pra nós aqui deixa que nós nós aqui é damos um jeito pra turma levantar os dedos lógico e damos um jeito alô Santamaro bom dia bom dia pra vocês do Capão Guedondo alô turma do Vale do Velho bom dia e Tapecerica da Cega bom dia bom dia pra vocês do Embu das Artes alô turma do Embu das Artes bom dia tá tudo bem por aí tudo andando que bom que Deus proteja que vocês tenham bastante saúde bastante paz tá bom e que a gente precisa disso tá certo tem mais música pra curtir a música essas que nós tocamos aqui faz bem pra pessoa é a música que dê o sentimento a interpretação do artista daquela simplicidade faz bem pra pessoa fica aí que essa música é alimento pra alma tá na Record tá no programa o leiteiro garancioso encarnava a freguesia misturava água no leite para o povo vendia foi depressa enriquecendo e desvia com chalaça não há nada neste mundo que o homem queira e não faça enquanto eu puxar no balde água do busco a vontade não falta leite na praça o dinheiro do seu roubo era no saco guardado escondi ele no forro para não ser encontrado mas ele tinha um macaco que observava a trapaça parece que ele dizia espiando da vidraça eu estou envergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça mas um dia o macaco naquele forro subiu pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio voltou de novo pro mato talvez pensando consigo tenho vergonha do homem por se parecer comigo o homem é bicho tratante viver no seu semelhante o seu maior inimigo o seu maior inimigo leiteiro desesperado dentro do rio se atirou mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou sentou na beira do rio sentou na beira do rio e chorando assim falou quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje sou que exemplo foi o meu tudo que a água me deu a mesma água levou calma aí Jennifer é o seu Zabete foi bom foi muito bom você está com saúde a família também está com saúde quem você quer mais? não é nada não é só saúde e levantar da cama de manhã e a luta também eu falo sempre quando a pessoa levanta de manhã deve erguer as mãos para o céu agradecer Deus ter as pernas os braços a visão e trabalhar trabalhando você conquista as coisas boas mas sempre com amor eu falo sempre o amor da frente é a dedicação atrás a seriedade o caráter que faz a pessoa conquistar tudo que é o médio de boa na vida vai para mim que o caminho é esse alô Tucuruvi bom dia bom dia para você do Tucuruvi alô São Miguel Paulista bom dia Itaquera está recebendo nosso abraço também Mogi das Cruzes bom dia alô Suzano bom dia para você de Suzano Itacoaquecetuba também recebe nosso abraço e nosso agradecimento pelo Jardim Gado na Rádio Record alô Santa Isabel você de Santa Isabel bom sucesso bom sucesso também recebe nosso abraço Guarulhos lógico fica de bebeira fica de bebeira depois das quantas aparecem para pagar não tem dinheiro aí já viu aí já perde o humor já começa a discutir com a esposa aí é muito ruim é muito ruim tem que levantar não tá meu hoje é dia de batente hoje é de trabalho bom dia turma de Santo Amaro alô Tucuruvi bom dia bom dia para você de Parelino alô Osasco bom dia bom dia Jandira bom dia Santo André São Caetano do Sul recebe nosso abraço também bom dia para você de São Verdade do Campo alô São Caetano bom dia bom dia para você da Vida Maria Baixa Vida Maria Alta quer saber nosso abraço e a Vida Guilherme também que recebe mais música o Ronaldo Barbosa vai movimentar a pistola mais uma vez ontem eu vi que os olhos teus lagrimaram ao dar-lhe a despedida Se soubesse que choraram pelos meus quanta alegria causaria em minha vida ontem percebi que tuas mãos junto às minhas muito trêmulas estavam ontem eu senti o teu coração juntinho ao meu no mesmo ritmo pulsava hoje os olhos teus fogem dos meus e tuas mãos fogem das minhas nossos corações não pulsam igual será que os teus olhos de outros olhos gostaram as tuas mãos em outras se apegaram teu coração já não me quer mais será que os teus olhos de outros olhos gostaram as tuas mãos em outras se apegaram teu coração já não me quer mais hoje os olhos teus fogem dos meus e tuas mãos fogem dos meus e tuas mãos em outras se apegaram teu coração será que os teus olhos de outros olhos de outros olhos gostaram do sudeste quero mandar um abraço também para todos os sudeste brasileiros brasil 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 da obra também recebe nosso abraço são irmãos que manda abraço também para os garis alô meus amigos garis as garis e os garis que usam uniforme corcedora recebendo esse abraço nosso respeito também obrigado pelo trabalho de vocês tá bom esse é são paulo são cinco e vinte agora cinco e vinte tem mais música para curtir agora quem vai movimentar de trono novamente é o ronaldo barbosa com vida marcada com vida marcada seu destino não tem solução você quis nascer boiada pra enfeitar nosso sertão a minha boiada carreira e já não carreira mais a sua lembrança na estrada é ainda bonita demais a estrada ficou deserta não me lembro já nem como foi mas meu sertão ficou triste sem boiada e sem caráter e mor você já venceu a jornada você já venceu a jornada que hoje é boiada que hoje é boiada de guarde e morrendo na invernada esperando a hora da morte foi boiada foi boa da pantaneira foi boa da pantaneira cantando nunca amada nunca amada nunca amada nem maltratar nem maltratar os animais porque eles são da natureza eles fazem parte se eles morrerem a gente também vai morrer porque a gente também não pode não tem direito de maltratar nada tudo que tem vida quer viver e nós temos que respeitar tudo que vive foi deixado por Deus aquilo que Deus deixou nós temos que ter respeito e eu falo sempre a pessoa que maltrata um animal maltrata uma árvore ela não tem o mínimo respeito com aquilo que foi deixado por Deus inclusive ela está na Record está no programa Zé Bétio olha aí Jennifer é o seu Zé Bétio caminhoneiros caminhoneiras cagueteiras cagueteiros do Brasil é uma classe que sempre prestigiu a Rádio Record e o Zé Bétio também muito obrigado minha gente viu grande abraço para todos vocês e nós estamos aqui trabalhando aqui dentro de um estúdio mas lembrando na classe que é super importante o trabalho que você desenvolve nesse país que vocês transportam a riqueza da nação nós reconhecemos isso e agradecemos pela audiência do irmão caminhoneiro a irmã caminhoneira a irmã carreteira e o irmão caqueteiro também nós estamos aqui sempre pedindo que o anjo da guarda esteja ao lado de vocês protegendo agora tenham cuidado nas estradas eu acho válido você rodar até 9 horas da noite e depois não depois é bom dar uma parada dar uma descansada de manhã você acorda a casa está ligada você acompanha o programa de Beto e nós lembramos sempre de vocês com méritos tá bom toma viagem essa noite nós vamos tocar pra vocês ela um dia saiu desta casa sem pensar sem pensar que havia derrota sem saber que a estrada da vida é mesquinha e cheia de volta mas o tempo passou tão depressa e a vaidade agora está morta quem um dia quem um dia foi dona da chave hoje chora batendo na porta ela foi procurar outra vida pra seguir uma simples vaidade ganhou beijos e falsos carinhos mas perdeu sua felicidade só não sei se o que faço está certo quem tirá-la desta solidão foi expulsa da sociedade mas é dona mas é dona mas é dona do meu coração ela foi procurar outra vida pra seguir uma simples vaidade ganhou beijos e falsos carinhos mas perdeu sua felicidade só não sei se o que faço está certo quem tirá-la desta solidão foi expulsa da sociedade mas é dona mas é dona mas é dona do meu coração ae por que você não passa lá por que você não passa lá ê trem bom passa lá em casa minha filha só queta rapaz E já vi tudo. Vamos, turma, vamos, 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 vamos mexer no corpo. Hoje é quarta-feira, não estamos brincando de serviço, não. O Pereclama, que as coisas andam ruim, que está com o Caguíra, que está com o Orucubá, que é o Orucubá, que é por lá da cama cedo, toma banho, toma café, ergue as mãos para o Seba, agradece a Deus. Por ter as pernas, os braços, a visão e trabalhar como nós fazemos. Eu falo sempre, a lei justa do mundo, a lei mais certa do mundo chama-se trabalho. Porque a pessoa que trabalha não tem tempo para fazer mal para ninguém. Essa que é a verdade. Enquanto a gente tem as mãos ocupadas, nós temos a nossa mente limpa. Chama-se trabalho. Trabalho é que você conquista tudo o que você emerge de boa vida, tá? Quem é? Calma aí, Jennifer. É o Deus aberto. Esse mundo está com a barba branca, né? Se você fala barba, não é pelo, é tudo igual, é, não é pelo, é barba, tudo igual, já tá com a barba branca, já tá firmando, tá segurando, o jumento vive mais do que o burro, vive muito mais, eu acho que dos animais, assim como o jumento, o burro, a barba, a égua, o que tem maior resistência é o jumento mesmo, não chamam de jumento, chamam de jegue. Tem mais música pra você, agora é vez de... Quando um grande amor se vai, no peito fica a saudade, cria raiz e não sai, Machucando de verdade Quanto a saudade judia Coração vira um bagaço Sofre de arritmia Bate fora do compasso Sofre de arritmia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba, machuca igual espinho É terrão de mamangaba, cutucando de mansinho O veneno da saudade O veneno da saudade Deixa qualquer um te calma Fere a gente sem piedade E o coração de quem ama Quando um grande amor se vai, no peito fica a saudade, cria raiz e não sai, a saudade E o coração de quem ama Música Quando um grande amor se vai, no peito fica a saudade, cria raiz e não sai, a saudade Chega a saudade, cria raiz e não sai, machucando liberdade. Quando a saudade judia, coração vira um bagaço, sofre de arritmia, bate fora do compasso, sofre de arritmia, bate fora do compasso. Quando o grande amor se acaba, machuca igual um espinho, é terrão de mamangava, cutucando de mansinho. O veneno da saudade, deixa qualquer um de cama, fere a gente sem piedade, e o coração de quem ama, quando um grande amor se vai. Quem é ele? Calma aí Jennifer, é o seu Zé Bete! Aô meus amiguinhos do Brasil, não pode matar os passarinhos nem maltratar os animais, porque eles são da natureza, eles fazem parte. Se eles morrerem, a gente também vai morrer, porque a gente também é da natureza. Não pode matar, não tem que matar passarinho. Prender passarinho é atraso de vida, hein? Escutei o que eu estou falando. Prender passarinho é atraso de vida. Maltratar um animal é atraso de vida. Cortar uma árvore sem extrema necessidade é atraso de vida. É natureza. Tudo o que vive tem direito de viver como nós temos. Tudo foi deixado por Deus. Eu falo sempre que a pessoa que maltrata uma árvore, maltrata um animal, não tem o mínimo respeito com aquilo que foi deixado por Deus. E atraso de vida, o que eu estou falando? Não custa nada você tratar de um bichinho, não custa nada vender o céu. Um animal não vive sem comida e sem água. Tem que dar comida para o animal, tem que dar água para ele. Entendeu? Deu para você entender? Então faça isso. E eu sei que se você mora num apartamento, não pode ter animais. Às vezes a casa é técnica, mas não tem espaço, não pode ter animais. Agora, guardar um pouquinho do almoço, do jantar, deixar na geladeira e quando você vê um animalzinho rasgando o saco prástico na rua, que ele não encontra nada lá dentro. Se encontrar é osso de frango, ainda que pode prejudicar ele, entendeu? Não custa nada aquecer aquele alimento que você guardou na geladeira e dá para o coitadinho comer e dar água para ele. Ele vive! Porque o animal sente fome, sede, dores, sono, frio, como nós sentimos. É um vivente como nós. O programa de aberto não passa nada negativo para ninguém. Eu não gosto disso. Eu acho que a pessoa, principalmente quando leva de manhã, tem que encontrar um astral bom. Porque queira ou não queira, a pessoa gostaria de ficar na cama mais um pouquinho. Mas se a pessoa levanta, liga o gado e encontra alegria, a música que gosta de curtir, a pessoa se anima, joga para cima. A pessoa levanta e fala, opa, acho que o de hoje vai ser maravilhoso. E vai mesmo, entendeu? É o que a gente faz todos os meninos. Toca a música que vocês gostam, entendeu? Sempre uma palavra amiga, uma palavra de otimismo e alegria. É o que a nossa gente precisa. Eu falo assim, Brasil é o melhor país do mundo. O que precisa é a mídia passar mais alegria para o povo. Está faltando isso. Porque quando a pessoa é alegre, ela produz mais. Ela vive bem, e ela vivendo bem, ela produz mais. E uma coisa vai empurrando a outra, e aí a coisa anda bem. O Ronaldo Barbosa, o mestre, vai movimentar a vitória da Mãe Vida. Agora nós vamos curtir. Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Verde pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da amada Vou eu e um violão De voltar pra você Deus e eu No sertão 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 O som da viola é agradável Agora com essa ilustração Canto dos pássaros Aí completa Mais ainda Eu gosto muito Muito, muito, muito Você tá na Record Tá no programa da Beth Esse som da viola Como agrada Bom demais É coisa pura Eu falo sempre as coisas puras Alimenta a alma da gente E você vai curtir Muita música Que você gosta Nós programamos sempre aquelas Que foram consagradas por vocês Como essa Que nós vamos ver agora Eu fui, gostei e quero mais Eu tô voltando pra Goiás Um grande amor ficou pra trás E a saudade dela Doeu demais Eu fui, gostei e quero mais Eu tô voltando pra Goiás Um grande amor ficou pra trás E a saudade dela Doeu demais Fui levar uma boiada Do meu sertão Com destino a Goiânia Chão batido soberano Só não esperavam com que o meu destino tiramos Me apaixonar por um par de olhos verdes goianos Eu fui, gostei e quero mais Eu fui, gostei e quero mais Eu tô voltando pra Goiás Um grande amor ficou pra trás E a saudade dela Doeu demais Eu fui, gostei e quero mais Eu tô voltando pra Goiás Um grande amor ficou pra trás E a saudade dela Doeu demais Sou Mato Grossense Moro em Cuiabá, capital Minha volta pra Goiás Vocês não vão achar legal Me desculpem os goianos A minha cara de pau Eu vou levar a Goiana Pra morar no Pantanal Eu fui, gostei e quero mais Eu tô voltando pra Goiás Um grande amor ficou pra trás E a saudade dela Doeu demais Eu fui, gostei e quero mais Eu tô voltando pra Goiás Um grande amor ficou pra trás E a saudade dela Doeu demais Quem é? Calma aí, Júnior É o Seu Zabete Tá na recorte, tá no programa, Zé Beto, que vai tocar mais música pra você Calma aí, Jennifer, é o tio Zé Beto Ai que moleza, ai que moleza Moleza é, moleza é por rampepa do nanadeira, não tem moleza não A vida é dura pra quem mole, vamos rapaz, vai Eu tenho que acompanhar essa zema, aqui ninguém fica de moleza não Tem que olhar da cama assim, três horas, sai da cama, sai da cama, você vai trabalhar A gente levanta três horas pra começar o programa, cinco Tem que levantar, tomar banho, se preparar, vir pra casa A gente chega aqui pelo menos uma meia hora antes de começar o programa Que é exatamente pra, né, a gente ir conversando e tirar aquela voz de sono Fica aí, tem muita música bonita pra curtir Tem mais uma aí, ó, que vai movimentar a vitrola Que é o governador, vale a volta Eu entrei numa agência bancária, na cidade onde sou residente Pra trocar um cheque visado, assinado por outro emitente O gerente mandou-me atender Uma loira muito sorridente Apertou minha mão no confite Para abrir uma conta corrente O olhar daquela bancária, vem cheira de tal ilusão Mas não pude, nesse momento, fazer minha declaração Resolvi aceitar o convite Dando a ela uma condição De depositar minha vida No coprinho do seu coração Ela deu novamente um sorriso Se mostrando meio indiferente Mas tão logo me deu a resposta Sem querer me deixar descontente Agradeço muito o meu rapaz A proposta foi inteligente Só que dentro do meu coração Eu já tenho um outro cliente O meu amigo retireiro, puxando-lhe da vaca Gata de gata, né, que corre? Como é que tá tudo bem? Uh... Vem, mascarada Vem, 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 vem Vem, chique, vem Vem, maru Uh... Vem, paçoquinha Vem, 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 vem Vem, vem, uuuh Aquela pessoa que morou em fazenda Morou em chácara E levantava de banhar E tinha esse ambiente aí O canto do galo Passaram uns cantarolando Muitos de boi, vaca, bezeiro Hoje a pessoa vive num centro grande Que comandinha Meu Deus do céu Eu era feliz e não sabia Não pode pensar assim, não O que passou, passou Já foi a vida São fases São fases da vida Tá certo? Tá bom, tá vivo Tá com saúde Tá trabalhando Não tem coisa melhor Fazer tudo com amor Aí tudo vinga Agora as coisas Testa por obrigação Não vira não Vai por mim que não Tudo é amor A palavra amor É a palavra mais valorizada do mundo E chama-se amor Porque você não passa lá Porque você não passa lá Ei, trembão Passa lá em casa, minha filha Só quieta, rapaz Ih, já vi tudo Vamos, turma Vamos, vamos, vamos Vamos mexer no corpo Hoje é quarta-feira Não tá brincando Serviço, não Do pereclama Que as coisas ainda ruim Que tá com cagoíra Que tá com orucubaca Que orucubaca o quê? É por lá da cama cedo Toma banho Toma café Ergue as mãos pro céu Agradece a Deus Por ter as pernas Os braços A visão E trabalhar Como nós fazemos Eu falo sempre A lei justa do mundo A lei mais certa do mundo E chama-se trabalho Porque a pessoa que trabalha Não tem tempo Pra fazer mal pra ninguém Essa que é a verdade Enquanto a gente tem as mãos ocupadas Nós temos a nossa mente limpa Chama-se trabalho Trabalha que você conquista Tudo que você emerge de boa vida Tá? Calma aí Jennifer É o seu Zé Bete Tio Zé Bete Joga milho E faz galinha Por que você não joga? O milho tá aí Joga você Você manda aí O milho não perde Ei Tio Zé Bete Joga água nele Jogar em você Quem pode Deve aproveitar Porque o tempo voa Tempo passa rapidinho Tem muita gente Que trabalha Hoje nós Como nós trabalhamos Tem milhões Por esse Brasil afora Que trabalham Mas quando dá uma foguinha Aproveita ela Aproveita que Repita o tempo Passa correndo Tá na Record Tá no programa Jogar em você Que vai tocar Vai tudo que eu vou me seguir A fria madrugada se consome Passei mais uma noite de plantão Olhando a toda hora o telefone Na estante perto da televisão Queria que esta noite finalmente Você pensasse um pouco sobre nós E o telefone tocasse de repente E do outro lado eu ouvisse a sua voz Se você não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tirem Me tire desta amarga penitência O quanto eu te amo Só Deus sabe Me ligue com a máxima urgência Se você não lembrar meu telefone 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 Quem é? Calma aí Jennifer, é o seu Zabete Vem para a presença moçada, vamos Quando eu ponho minhas botas, com bachalense encargado Tanta gente logo grita, e venta, gancho largado Se montam no meu cavalo, no meu pingo pangaré Por Deus que sou cobiçado, por mais de trinta mulheres É Pedro Reimundo Quando eu morava no estado do Paraná, eu morava bem com a Nélio Procop E eu não tinha rádio, não tinha dinheiro para comprar Então tinha a única casa construída de uma venaria Lá em frente para o jardim E ele ligava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro E eu no domingo ia lá, sentava num banco ali no jardim E o rádio ficava ligado lá no volume alto E ficava ouvindo Pedro Reimundo lá Tem muita música bonita para curtir Porque a nossa gente quer música É um papinho, forma a hora de música Tá legal? E tem mais uma para curtir O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez Ronaldo, vamos movimentar a vitrola mais uma vez Vamos lá, vamos Ai de mim Que julgava ser feliz Ai a sorte assim não quis E roubou minha morena E hoje casada Está de volta pra minha terra O meu sangue virou fera A inveja me envenena Você foi minha Já matei os seus desejos Dei o primeiro beijo Avislim me fiz mulher Estou perdido Recordar assim me fez Quero você outra vez Se você assim quiser Oh professora Que ensina a escrever Eu lhe ensinei o amor E aprendi a amar você Porém a vida Prega festas todo dia Você foi minha certeza Hoje é minha fantasia Ai de mim Pobre e bêbado das luas Ai a culpa é toda sua Foi seu desinteresse Mas nosso amor Teve raízes na infância Nunca vi amor criança Que após crescer mordesse Você que um dia Professora decidida Arruinou a minha vida Por capricho ou desespero Você pisou nos sentimentos De um homem Que até hoje me consome De você sou missioneiro O professor Que ensina a escrever Eu lhe ensinei o amor E aprendi a amar você Porém a vida Prega festas todo dia Você foi minha certeza Essa hoje é minha fantasia Vamos aí Jennifer É o seu Zabete A pessoa que puxava um letrinho de manhã Sentado no banquinho Essa moça é um desafio para o São Paulo É um desafio Na tonalidade que eu gravei Mi bemol Lá bemol Este bemol É um desafio para o sanfoneiro Mas A gente chega lá Eu como cheguei Outros vão chegar também Lógico Tá certo Mas que Não é muito fácil Não é não Mas não é impossível Tocar a balça subindo ao céu Aí é bom O Ronaldo Barbosa Tá com a mão na agulha Vai movimentar a vitória Mais uma vez Agora que nós vamos ouvir Querida, eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Já nem sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço É seguindo os seus passos Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço Nunca mais De esquecer, não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos nessa vida Mas eu lhe digo Querida, eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço Nunca mais De esquecer, não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos nessa vida Mas eu lhe digo Querida, eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu posso lhe esquecer Eu não posso lhe esquecer Eu nunca's esquecer Mas eu pego de você Eu preciso de você Obrigado.